Salve, salve galera, beleza? Tudo de volta com mais um vídeo aqui de Naruto Storm Connections. Tô jogando aqui no modo online, agora com a Hanabi, né? Eu vou jogar de 3 a 5 lutas aqui com a Hanabi. Vamos ver se eu consigo ganhar as 3, né? Dê super, Itachi, o adversário. Vamos lá. Se gostarem, deixa o like e compartilha se possível, tá bom, pessoal? Acho que 3 lutas tá bom. Vamos lá. Vem cá, meu amigão. Vem cá. Toma Jutsu aí. Vem cá, vai apanhar. E tome, e tome. E vai levar. Pronto. Vem cá. Opa. Ele quer que quer me acertar esses negocinho aí, velho. Caramba, mano. Vamos lá. Minha vez de bater. Pronto. GG. Ah, ele deu rejiquit, cara. Que maldito, mano. Ah, cara, que zoado, velho. Não dá vitória pra nós. Nossa, é igual nos outros Naruto. Infelizmente, não dá vitória pra nós, velho. Cara, que maldito, mano. Nossa, mano. Ai, que raiva, velho. Tem todo jogo do Naruto, eu passo raiva com esses malucos. Meu amor de Deus, velho. Dá não, galera. Esses caras aí, eles não aceitam perder, velho. Complicado, viu? Opa, galera. Tô de volta aqui. Procurar outro adversário aqui. Porque o cara quitou, mano. Mó sacana, velho. Dá nem pra brincar um pouco. Ver se o maluco quita, velho. Ó, caiu um outro aqui, ó. Manioranxis. Bora. Itachi contra Hanabi. Vamos lá. Vem cá. Toma aqui. Ah, peguei. Ah, boa. Meu cabelo tava preceito. Eu adoro esse especial dela. Eu acho muito legal. Tá, peraí. Ah, teleporta. Nossa, isso aí é roubado. Isso, pegou. Toma o pen. Isso. Não. Não vai. Oh, que droga, viu? Toma. Ah, me deu agarrão, velho. Ligeiro. Toma aqui. Ah, ele vem em cima. Boa, boa. Bora. Toma aqui. Toma. Sim, mira, tensei. Vamos, Hanabi. Isso. Toma. Papel bomba. Agarrão. isso toma nossa substituiu como assim cara toma então a nossa e aí a data e aí e não e aí pronto o porto salvou é exatamente lá boa galera segunda luta feita Eu ia fazer cinco, mas vamos três, vai. Vamos atrás de mais uma luta aqui. Vamos ver o que dá aqui. Bora. Só apertar aqui. Apertar. Pronto. Vamos lá. Aí eu opei de novo. Hum, ele quer uma revanche. Tá, vamos revanche com ele então. Aí vai ser logo as três lutas no vídeo e pronto, já era. Vamos lá. Será que ele consegue ganhar agora? Nossa, ele defendeu também, tá? Ele tá mais perto que na outra aqui. Vem cá. Vem. Toma aqui, jutsu. Vem. 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 Isso. Isso, peguei. E tome. Quase que eu pego. Vem. Pronto. Vamos lá, round dois. Eu gostava bem mais de jogar Storm quando era um round só, viu gente? Sei lá, não curto muito isso aí. Eu gosto de dois rounds, mas ok. É uma opinião pessoal, menino. Isso, toma aí. Nossa, ele deu tempo. Cara, deu... Nossa, nós dois se atrapalhou aqui, véi. Dois noobs jogando. O controle dele tá diferente, porque o dele tá chamando o suporte por outro botão. Acho que ele tá usando o controle simplificado, se pá. Isso, não vem com counter não. Vem cá. Isso, usa counter, vai. Isso, usa counter. Pronto, GG. E tome pra finalizar. Vem. Matar com um agarrão, vai. Pronto, altou. Isso aí, galera. Bom, gente, três lutinhas com a Hanabi aqui, vencidas, né? Próximo vídeo eu vou tentar escolher algum outro personagem pra tentar ganhar três lutas, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Deem o like se gostaram e comentem o que acharam, beleza, gente? Valeu. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau.